Acho que a primeira coisa que eu pensei antes de todo o processo seletivo era de que seria uma vaga para a apresentadora do canal. Então você pensa, ah, eu vou fazer uma entrevista, provavelmente algumas perguntas, deve rolar uma dinâmica de grupo. Eu deveria ter achado estranho quando eles falaram que não precisava mandar currículo. É, assistindo os vídeos da Ubi, você vê que tem uma alegria muito contagiante, né? E uma coisa muito louca que você vê, mas que você não consegue explicar, é que quem tá ali fazendo aquele vídeo tá muito realizado espiritualmente. Seus otários! Chupa! Eu vou dividir uma coisa com vocês, que é no meu primeiro vídeo, lá em 2015. Primeiro Ubi Drops. Eu, ali, senti uma presença muito boa comigo. Fala, galera do canal da Ubisoft Brasil! Eu até repiei. Eu acho que foi isso que me atraiu tanto para a vaga. Na verdade, acho não, tenho certeza, né? E lá dentro eu conheci pessoas incríveis que fizeram parte da minha trajetória profissional e que também que eu levei para a minha vida pessoal. Sou amiga de várias pessoas até hoje. Mas o que eu acho que ninguém sabe, né? Quem tá vendo não sabe, no caso, o espectador. É como que é esse processo seletivo. Não é simplesmente você subir num palco, você entrar num estúdio, dar suas falas e aí você vai embora. Não é assim, gente. É muito esforço. É muito suor. Você tem que levar muito a sério. Mas aí quando você chega lá, você vê tudo aquilo, é muito gratificante. É alegria, é alívio, sabe? É a sensação de dever cumprido. E é muito louco você poder olhar para os lados e poder chamar aquilo de família. Eu acho que se as pessoas decidiram participar do processo, é porque elas estão cientes do preço. Entende? E aí, ao meu ver, se você topa, você tem duas opções. Ou você vai até o fim. Ou o jogo te engole. Minha primeira prova foi física. É, foi uma prova física. E aí, na época, eu não entendi a porquê que para apresentar um programa, eu precisaria ter um bom condicionamento físico. Mas hoje em dia, com anos de experiência, com anos na área, eu entendo a necessidade, praticamente uma obrigação, disso tudo. Mas na época, eu achava que era tranquilo. Mal sabia eu, né? Sabe aqueles testes de pilotos de Fórmula 1, que tem um aparelho com um volante, aí você tem que ficar... Sabe o que eu tô falando? Você tem que ficar girando, girando, girando. Então, eu fiz esse teste. Eu tô falando sério, eu fiz. Eu tive que fazer. Passei, obviamente. Passei. Agora, adivinha pra quê? Exatamente. Pra poder dirigir a Kombi do ratão. Dirigir? Você me pergunta. Não. Porque eu não tava com a minha antitetânica em dia, né? Mas eu fiz o teste mesmo assim, passei, porque o importante era saber dirigir, caso um dia eu precisasse. A gente teve que fazer um teste também, que chamavam de teste de furtividade do Far Cry. Aí, basicamente, a gente tinha que carregar pesos, só que eles estavam em volta de um plástico preto, desse... Não. Desse tamanho assim. Desse tamanho assim. Mas era leve. Era leve. Eu, por exemplo, já virei pneu de crossfit mais pesado. Agora, o mais bizarro, sem dúvidas, foi o teste de gastronomia. Até porque eu tenho paladar infantil, então pra mim foi extremamente difícil. Você já parou pra imaginar qualquer gosto de um milkshake de salsicha com geléia de mocotó e azeitona? Pois é. Inclusive, foi inspirado nisso que eu criei uma missão. Não, mas era isso ou comer um sonho de doce de leite rechado com o coração de galinha. Ai, gente, não gosto de namorar. Ai, uma aguinha. Uma aguinha. Obrigada. 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 Pode continuar. Mas, sem dúvida, o pior de tudo foi o teste psicológico. Um dia eu recebi um envelope com um taco de beisebol. E aí eu abri o envelope e tinha um bilhete e tinha um porta-retrato coberto. Quando eu tirei o papel que estava cobrindo aquele porta-retrato, eu vi que era o meu amor. Não, não, tá tudo bem. Eu vou falar, não. Eu vou falar. E no bilhete, eu nunca vou me esquecer, porque no bilhete estava escrito assim. Você deve estar pronta pra abrir mão de quem ama pra preparar a sua alma. É muito difícil. E aí foi quando eu percebi que eles estavam me trolando, né, galera? Pelo amor de Deus, é um retrato, meu irmão. É óbvio que eu ia quebrar pra conseguir a vaga, né? Tudo bem, achei que não ia ter gente de tanta má índole assim na equipe, né, pra brincar com a vida do meu mozão, Zac Efron. Mas, ok. Depois eu entendi a zoeira. A gente zoa junto hoje em dia. O importante é que eu conseguir a vaga. Deu tudo certo. Inclusive, não significa que eu não possa também zoar os novos candidatos, né? Né? Corta! Pô, Mari, quinta vez já. Tu não pode revelar que é uma zoeira tua. Os candidatos vão saber. É, eu sei, gente. Desculpa. É que eu me empolgo, eu me empolgo. Vamos de novo, vai. Voltei aqui, tô triste. Vai, vamos lá. Vai.